Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas, é isso mesmo, o Namira já está no ar. Obrigado aí por vocês estarem mais uma vez acompanhando aqui o nosso programa. E não esqueça, diretor, coloque aí na tela os nossos números, né, para que as pessoas possam entrar em contato, possam mandar informações e possam também fazer suas denúncias. Mas em primeiro lugar, eu quero justificar aqui a ausência do Luiz, né, Luiz que infelizmente, como eu também na semana passada, perdeu um ente querido da sua família. Então Luiz, nossos sentimentos, não só do programa, mas toda a TV em Tempo, acredito também muitas pessoas agora, esteja, após essa informação, esteja também solidário ao teu sofrimento que nesse momento esteja passando. Então Luiz, aí força, fé, tá, você é um cara temente a Deus, tenho certeza que logo, logo você vai superar isso aí e vai estar aqui conosco. Bacana? Bacana? Força aí. Então vamos para a primeira matéria. Depois de ficar desaparecida por 11 anos... Ah, 11 dias. A criança que é de 11 anos, é isso, Vitor? 10 anos, exatamente. Então, uma criança depois de desaparecida foi encontrada na comunidade Paricatuba, na zona rural do município de Iranduba. E ela foi sequestrada, sabe, quando estava a caminho de um mercadinho. A Bárbara Mitoso vai contar mais detalhes dessa história para a gente. A emoção estampada no rosto de quem nunca perdeu a esperança de encontrar a neta. Muito contente, muito contente mesmo. Foram 11 dias de muita angústia, até que a Edilene, de 10 anos, foi encontrada no Paricatuba. Diga, vovó, tô bem, diga. A criança estava desaparecida desde o dia 1º de fevereiro, quando saiu de casa para comprar comida, em um mercadinho que fica aproximadamente 300 metros de distância daqui. Quando estava no meio do caminho, a vítima relatou que foi abordada por uma mulher que a convenceu a entrar em um carro. Foi aí que o desespero da criança e da família começou. Eu fiquei com medo. Eu ia saber, achou que ele cantava, faz hora que ele falou para mim, oi. Eu falo para ele, oi. Ele passou bastante, mas foi eu e os meninos correndo. Eu e ele, a gente foi correndo. E aí, quando você estava lá, o que passava na sua cabeça? Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando na minha avó, do meu irmão, pensando na minha família. A criança, de 10 anos, foi encontrada depois que o Conselho Tutelar da cidade recebeu uma denúncia anônima. A menina estava abrigada na casa de um casal, que informou que a criança foi entregue a eles por uma terceira pessoa no Terminal de Integração 5, em Manaus. Exames para apurar possíveis abusos já foram solicitados. Lúcia foi quem gravou o vídeo, que em poucas horas viralizou nas redes sociais, o que foi essencial para que uma denúncia anônima ajudasse a polícia e o Conselho Tutelar a resgatar Edilene. Se não fosse a união de todos, hoje essa criança não estaria aqui. Assim como a família de Edilene sofreu todos esses dias, outras famílias também sofrem e esperam ter o mesmo final feliz. É o caso dos familiares do pequeno Erlon Gabriel, que está desaparecido há nove dias. A criança, de apenas dois anos de idade, estava brincando na frente de casa, no bairro Tarumaçu, quando em um momento de distração da mãe, desapareceu. Em nota, a Polícia Civil diz estar trabalhando para encontrar o menino. Este delegado alerta pais e responsáveis sobre os cuidados com as crianças. Tem que ter muito alerta. Seus pais não podem deixar suas crianças irem sozinhas para a escola, voltar, senão pode acontecer um sequestro. É comovente, né? O choro daquela avó, mas graças a Deus, graças ao papaizinho do céu, a criança já está de volta no seu lar. Graças a Deus. Agora vamos pedir ajuda aí. Coloca só a foto do garotinho para a gente, tá? Do que continua, é Rian o nome dele? Erlon. Coloca só a foto do garotinho para a gente aqui no ar, por favor. Então precisamos, continue, continue você aí, que tem um imenso coração, que possa fazer a mesma ajuda. Aqui, aqui. Este aqui ainda continua desaparecido, tá? Este, o Erlon, ainda continua desaparecido. Então da forma que você ajudou com a criança, com a garotinha lá, que foi encontrada, faça a mesma coisa com o Erlon. O sofrimento daquela avózinha ali chorando, enquanto a criança ainda estava desaparecida, com certeza a família do Erlon também continua sofrendo. Então ajude, tá? Ajude. Você que puder, de alguma forma ou de outra, né? Não, eu vi, eu acho que é ela. Comunique à polícia. A polícia vai lá esclarecer se é ou não ela. Então, no 181, ou também tem os nossos números aqui, né, diretor? Coloca os nossos números na tela aqui. Se não tiver contato com a polícia, por algum motivo não quiser ligar para a polícia, entre em contato conosco e de imediato nós vamos alertar aí a polícia. Olha lá o delegado também que deu as suas orientações, né, a respeito de uma medida de segurança lá, para que evitar que o filho desapareça. É nunca deixar uma criança só. Nunca. Em hipótese alguma. Mandar na tabela então, meu amigo. Nem pensar. Nem pensar. Você viu lá, encostou uma mulher no carro, é muito fácil de um adulto seduzir uma criança. Principalmente uma criança carente. Oferece um dinheiro, oferece um bombom, oferece um lanche, a criança vai. Tem muita gente ruim nesse Manaus. Esse é o Amazonas. Então peço a vocês, tá? Coloca, deixe sua foto, meu irmão. Peço a vocês. Tente, de alguma forma, ajudar essa família. E principalmente a criança. Sabe ir lá. Não vou nem falar se está sofrendo mal de trato. Não quero nem entrar nesse detalhe. Não quero entrar nesse detalhe. Espero que Deus esteja protegendo aonde ela estiver, até ela retornar ao anseio dos seus familiares. Tá bom? Vamos para a próxima matéria. Quase uma tonelada de pirarucu seco foi apreendido pela polícia no município de onde, meu irmão? Maraã. Quem traz para a gente essas notícias é o Marcelo Macedo. Coloca na tela. É isso mesmo. Foi durante a operação Embarque Seguro que os policiais militares estavam realizando diversas ações no porto do município de Maraã. Ao avistar o barco Almirante Azevedo, que faz linha de Manaus até Japurá, os policiais encontraram aproximadamente mil quilos de pirarucu. O produto estava armazenado no frigorífico do barco e outra parte no porão. O responsável do pirarucu havia ficado em Japurá e o proprietário do barco estava transportando pescado em desacordo com a legislação ambiental. O produto foi apreendido e conduzido à delegacia do município de Maraã para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado. Meu amigo, se você não está apto a fazer, se não é permitido a festa, não entre. Não vá fazer. É crime. É crime. Então, parabéns aí à polícia, tá? É pescador, é. Mas se não está em época de fazer o pescado, está em defesa, não faça, meu amigo. Você acaba contribuindo para que a extinção do peixe só aumente. Tá? Vamos pescar lá os peixes que é permitido da época, para que a gente não sinta falta lá na frente. Os meus filhos, os meus netos, que vai querer provar do pirarucu. Nada contra aí os pescadores, até é uma profissão digna, como qualquer uma outra. Mas está proibido. A época não pode. Não é o tipo de matéria que eu gosto de colocar aqui. Eu, infelizmente, sei que você é um trabalhador. Mas, queira ou não, queira ou não, é uma contravenção. E a polícia está aí para apurar e punir também. Tá bom? Então, fica o alerta. Fica o alerta aí para quem está pescando. Tá proibido na época, meu amigo. Se não tem licença, não vá. Deixa eu chamar a próxima. Não entendi, diretor. Vou ficar feliz com essa? O diretor mandou um alerta para ele dizendo que eu vou ficar feliz. Então, deixa eu ler aqui com calma. Bandido morre... Cara, não vou pedir desculpa em homenagem ao Luiz. Não vou pedir música em homenagem ao Luiz. Bandido morre em troca de tiros com a polícia na zona sul de Manaus. Mais um. Mais. Mais? Só não. Mais um. Isso. A zona sul de Manaus. O homem do sapato azul é ele mesmo. Que não quer ser macho. Bandelê Modesto. Coloca aqui na tela. Um confronto com a polícia aconteceu nas primeiras horas da manhã da última quarta-feira. Enoque Silva Carvalho, de 34 anos de idade, o zero-vezeiro já conhecido da polícia, estava em casa no bairro de Santa Luzia. Quando, de repente, os policiais civis chegaram para cumprir o mandato de prisão. Quando ele avistou a polícia, ele olhou e disse, o quê? Polícia. Sacou da arma e... Tô, tô, tô. Mandou bala na polícia. Olha, os policiais estavam de colete. O Enoque, nessa troca de tiro, levou a pior. Foi atingido com um tiro na cabeça e vários tiros pelo corpo. O policial estava de colete, o tiro pegou apenas no colete. Mas o Enoque Silva Carvalho está aqui. Por enquanto, na pedra aqui do SPA da Zona Sul, já já vai pegar esse Uber aqui do IML, ou seja, o carro tumba do IML, e vai seguir para o Instituto Médico Legal e de lá vai partir para a eternidade. Eu não sei se bandido vai para o céu ou vai para o inferno. Quem julga é Deus. Se fosse por mim, eu mandava para o inferno direto. Não precisava nem passar pelo crivo, né, de fazer ainda a avaliação. Ver se ele era peça boa ou peça ruim. Bandido para mim é bandido. Então aí está o fim de mais um cidadão infrator, que é a lei que eu chamo assim. É bandido, vagabundo, safado, estudo de privada, filho de uma égua, mas não posso falar isso não. Porque se eu falar isso, eu vou ser preso. Eu vou responder judicialmente. E aí está. Você que quer enveredar pelo caminho da maldade, pelo caminho do errado, presta atenção no serviço, hein. Aí está. Mais um levado para o Instituto Médico Legal, porque quis trocar. Pá, pá, tiro com a polícia. As imagens do Pedro Paulo. Você acompanha aí o momento exato em que o pessoal do Instituto Médico Legal vai passar com este cidadão infrator, com este elemento. Agora nós estamos na delegacia especializada em roubos de furte de veículo e o delegado ele vai apresentar para a imprensa agora o armamento que o Enoque estava usando. Olha só. A gente pode observar ali, olha, que tem dois coletes à prova de bala, tem dois revólves e o delegado agora vai conversar com a imprensa dizendo aí o que aconteceu durante esta situação em que este bandido, que já era conhecido da polícia, queria tirar a vida do policial e findou o levando a pior. Essas armas estavam sendo usadas pelo Enoque por um compasso dele? Não, na verdade o Enoque estava em poder de uma arma de fogo, que é esse calibre 32, que foi utilizado por ele para deflagrar diversos disparos de arma de fogo em desfavor de um policial nosso que foi atingido no colete e, graças a Deus, foi salvo aí pela ação do colete balístico. O Enoque é um velho conhecido da polícia, ele já responde a vários processos criminais. No final do ano passado, ele, juntamente com integrantes da quadrilha dele, trocou tiros com a nossa unidade especializada e naquela oportunidade obteve êxito em ficar foragido. Desde então, o Enoque passava diversas mensagens para o nosso terminal telefônico do Disque Denúncias, mensagens de áudio desafiando a atuação da polícia. Tínhamos um mandato de prisão preventivo em desfavor do Enoque, estávamos fazendo o trabalho de levantamento, recebemos a informação de que ele estaria escondido numa instância situada lá no bairro Santa Luzia. Na manhã de hoje, os policiais, após manter uma campana naquelas imediações, conseguiu visualizar a presença dele. No momento em que adentramos no imóvel para dar cumprimento ao mandar de prisão, ele deflagrou alguns disparos de arma de fogo contra a polícia e acabou sendo alvejado. Ele foi socorrido e, infelizmente, ele veio a óbito. Muito obrigado, delegado Cícero Túlio. E como eu sempre digo, se você não quer que seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. Se é para morrer um policial, que morra dez bandidos. E quando morrer, ser enterrado de cabeça para baixo, para quando ele acabar, sair no inferno. As imagens são de Pedro Paulo. Apoio técnico de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Acho que esse Wanderlei é boiola. Cara, eu queria passar o programa inteiro dançando aqui, comemorando. Como se não bastasse. Coloca a foto. Tem a foto dele aí, diretor? Coloca a foto dele aqui na tela. Como se o cara estivesse assim, não, não quero mais viver. Eu vou mandar uns áudios aqui para o doutor Cícero, porque eu já cansei de viver. Tá? Já chegou o meu limite. Aí ele vai esculhambar o doutor Cícero, delegado lá da... É da Roubos de Força, né? Da Roubos de Força. Tu teve. Tu teve que merecer o que tu pediu, animal. Como o Wanderlei falou, só precisamos enterrar ele de cabeça para baixo. Para que o inferno, o capeta já receba ele assim, com aquele fogo ardente. Lá quantos graus? 380 graus, sei lá quantos graus. Tá? Então veja só, parabéns aí ao doutor Cícero. Se esse animal, se esse vagabundo, ameaçou a polícia dessa forma, imagine você que está em casa assistindo. Agora sim, material balístico, colete, que eu não posso comprar. O Valdir não pode comprar, eu tenho que ter autorização do Exército para me ter posse de um colete dessa prova de balas, né? Agora, munição, arma, aliás, armas, que as munições já devem ter sido deflagradas, porque ele resolveu entrar no... No... O Ricardinho vai perceber o que eu estou falando. Ele resolveu entrar no... Confronto com a polícia. Mas isso aqui só protege o peito, meu amigo. Não protege a cabeça. Não protege o teu lindo rostinho. Coloca o rosto dele de novo, volta aqui, diretor. Coloca. Não protege esse teu belo rosto. Então faz o seguinte, outros durões aí da vida, que seguem esse caminho aí, esses marginais, pede, manda áudio lá com o doutor Cícero. Manda áudio aí com os delegados. Manda áudio para a ROCAM. Manda áudio para a ROCAM. Força Tática. Comercial, então diretor, você é em casa. Não saia daí. Logo, logo. Quantos segundos, diretor? Um segundo? Dois segundos? Daqui a pouquinho. A gente volta. Manda áudio para a ROCAM. Legenda Adriana Zanotto